Se você faz lives direto do PS5 e o som da sua voz não está sendo transmitido, se liga nesse vídeo porque eu vou trazer todas as configurações que você precisa fazer ou checar para resolver esse problema. Se você é novo por aqui, já aproveita para se inscrever e ativar o sininho, assim você vai receber as notificações de vídeos como esse que eu publico nesse canal. E a primeira configuração que você precisa checar é se o seu microfone não está no mudo. Para fazer isso existem duas maneiras. A primeira é você olhar o controle, assim como eu estou mostrando para você, e ver esse botão aqui que fica embaixo do botão PS. Se o botão estiver amarelinho, assim como você está vendo aqui no meu controle, é porque o microfone do PS5 está no mudo. Para você tirar ele do mudo, basta você pressionar o botão uma vez e pronto. Pode ver que no canto superior direito da tela do PS5 vai aparecer um microfone ativo ali. Isso quer dizer que o microfone foi tirado da configuração muda, foi ativado. Se você quiser voltar para o mudo em algum momento durante a sua live, às vezes você quer conversar com alguém e não quer que essa conversa vaze na live, você pressiona novamente esse botão e ele vai voltar para o mudo ali. E ele também vai ficar amarelinho novamente. Dessa forma você consegue desativar o microfone quando você estiver transmitindo e quiser fazer alguma conversa que você não queira que seja transmitida. E como eu disse, existe uma outra maneira de você verificar se o microfone do seu PS5 está ativo ou não. Para isso você pressiona o botão PS, ele vai abrir essa dashboard aqui para você com os cards do jogo que você tiver aberto. E aqui embaixo, nesse menu onde tem as notificações, música, downloads, você vai encontrar um botão, ou melhor, um botão, é um botão mesmo, um ícone de microfone. Se esse ícone de microfone tiver com esse traço diagonal assim como está o meu, quer dizer que o microfone está desativado, ou seja, está no mudo. Você vai pressionar o botão X para abrir esse menu e aqui você vai ter a opção desativar o som. Se essa bolinha estiver para a direita, ele vai estar com o som desativado, o som do microfone. Se essa bolinha estiver para a esquerda, ele vai estar com o som ativo. No caso, ele vai estar captando a sua voz. É importante que ela fique na esquerda quando você quer transmitir a sua voz e na direita quando você quer colocar no mudo e não quer que a sua voz saia na live. Ok? Então, vamos deixar ela para ser transmitida. Feita essa configuração, uma outra coisa que você precisa se certificar é qual é o microfone que você está usando para captar a sua voz. No meu caso aqui, eu estou usando o microfone do meu controle sem fio. E eu espetei no PlayStation 5 um headset USB que é compatível com ele. Ou seja, eu também consigo utilizar um microfone de um headset. No caso, o headset que eu escolhi é um Logitech G430 Gaming Headset. Ele tem um microfone também. E eu posso optar por utilizar esse headset para transmitir a minha voz. No caso, usar o microfone desse headset. Para isso, eu venho até aqui, seleciono o microfone do headset, o modelo do headset que você espetou e pronto. A partir desse momento, ele está usando o microfone do meu headset para captar a voz e transmitir ela na live. Se você quiser voltar para o controle sem fio, você pode vir aqui e mudar para controle sem fio. Tem um aviso importante aqui para você. Caso você use algum headset que você conecte no plug P3, que é a bolinha que fica embaixo do controle, o furinho que fica embaixo do controle, ele automaticamente vai desativar o microfone do controle. Então, se você estiver usando algum fone de ouvido que não tenha, por exemplo, um microfone e utilizar esse plug, conectar ele no controle, você não vai conseguir transmitir a sua voz através do microfone do controle. Beleza? Então, fique atento em relação a isso. Uma outra coisa é que quando você conecta esse tipo de fone no controle, esse nome aqui de controle sem fio vai mudar para headset controle sem fio. Então, também é importante que você fique atento em relação a isso. E agora, por último, nessa tela, a gente vai vir aqui na parte de ajustar o nível do microfone. Aqui é onde você ajusta o volume de captação da sua voz. É importante que você entenda o que está acontecendo na tela aqui agora. Essa barra que você está vendo mexer para cima e para baixo é simplesmente o volume da minha voz, é o que o PlayStation 5 está captando da minha voz. Quanto mais para a direita ela estiver, mais próxima do fim ali, o volume vai estar mais alto. Ou seja, as pessoas vão conseguir me escutar mais durante a transmissão. Mas é importante dizer também que se ficar muito no verde ali, o som da sua voz pode ficar meio distorcido. Então, se você quiser uma qualidade melhor, é melhor que ela fique no ponto que ela está aqui agora, como exemplo. Se ela estiver muito no verde toda vez que você estiver falando, que nem agora, assim, eu vou mostrar para vocês que ela está muito no alto. Ela quase que não abaixa. Se ela estiver dessa forma, você precisa diminuir o volume do seu microfone. Eu vou mostrar como faz isso. Agora, se ela estiver muito afastada, assim, muito baixa, que nem agora, assim, quase ela não chega lá, até que ela está pegando bem aí o volume, mesmo ela estando longe, isso você precisa aumentar o volume da voz. Como é que você faz esses ajustes de aumentar e diminuir o volume da voz? É aqui embaixo, no nível do microfone do controle. Você vai entrar nesse menu com o botão X e essa barrinha que você tem aqui, ela vai captar o volume da voz. É o volume, é o ajuste de volume do seu microfone. Quanto mais para a direita ela estiver, mais alto ela vai pegar a sua voz, mais fácil dela captar a sua voz. Quanto mais para a esquerda ela estiver, mais baixo vai ficar a sua voz. Pode ver que eu estou falando aqui e quase que não chega no bom ali. Eu aconselho vocês deixarem sempre no meio e entrar aqui e ver como está essa barrinha. Se essa barrinha estiver passando, às vezes, do bom, assim como ela está agora, é um volume que eu considero um volume legal para você transmitir, porque as pessoas vão conseguir te escutar bem e também não vai ficar muito baixo o volume, e também não vai distorcer a sua voz. Então, faça esses ajustes, isso vai variar de acordo com o microfone que você estiver utilizando. No caso, o microfone do PS5, do controle do PS5, ele normalmente capta muito som, inclusive sons externos. Se tiver alguém na sua sala aí conversando, provavelmente essa barrinha aqui vai ficar mexendo mesmo quando você estiver no mudo. Então, é legal você fazer esses ajustes aqui para poder trazer a maior qualidade possível na captação da sua voz. Legal, se você fez esses ajustes, como eu mostrei, a sua voz já vai estar sendo transmitida na live. Mas vamos supor que você esteja jogando um game multiplayer com os seus amigos e deseja transmitir também a voz deles na sua live. Para fazer isso, você primeiro precisa entender que existem dois sistemas de comunicação dentro dos consoles atuais. Primeiro, é utilizando o sistema de VoIP do próprio console, no caso do PS5, é a party. E segundo, é utilizar o sistema de voz do jogo. Qual é a diferença entre um e outro? No caso de games como Warzone, Fortnite, que tem um cross-player, você consegue se comunicar por voz com pessoas que estão jogando em outros consoles. Por exemplo, eu tenho amigos que jogam Vanguard ou Warzone no Xbox e eu consigo falar com eles por voz. No caso de você usar uma party, você somente vai se comunicar com pessoas que têm Playstation. Você não consegue chamar uma pessoa que tem Xbox para dentro da sua party. As configurações que você precisa fazer para incluir a voz de amigos na live, elas só são necessárias para quando você monta a party dentro do Playstation. Se você estiver usando o sistema de VoIP do jogo, você não precisa fazer nenhuma configuração dentro do Playstation. Na teoria, a voz dos seus amigos já vão ser transmitidas na live. Ok? Então vamos lá. Vamos supor que você esteja com uma party com seus amigos dentro dela, se comunicando dentro do jogo. Para incluir a voz deles na sua live, você vai pressionar o botão PS, vai até aqui o menu início, vai lá em cima na parte de configurações do console e vai na última opção que é capturas e transmissões. Aqui dentro de capturas e transmissões, você vai ter que ir até transmissões e áudio. Nessa opção aqui, você inclui o bate-papo por voz. O que é incluir o bate-papo por voz? É exatamente você compartilhar a voz, ou melhor, compartilhar as vozes que estão rolando, o bate-papo que está rolando por voz dentro da party. Se a bolinha estiver para a direita, é porque você incluiu. Se a bolinha estiver para a esquerda, é porque você não está incluindo esse bate-papo. No caso, a gente quer incluir, então eu vou colocar a bolinha para a direita. Mas é importante dizer que só fazer isso não vai incluir a voz dos seus amigos. Por quê? Porque se eles estiverem participando da party, eles precisam autorizar, eles precisam permitir que a voz deles sejam transmitidas na live. Como é que faz isso? Eu vou mostrar aqui para vocês a maneira que você pode instruir o seu amigo a permitir isso, ou então você pode mandar esse vídeo para ele nesse ponto aqui que ele já vai entender. Vamos supor que você está dentro do jogo, ou o seu amigo está dentro do jogo, ele vai pressionar o botão PS, vai abrir aqui o menu da party. Então, vocês estão vendo aqui, eu tenho um bate-papo por voz, party, party do Tiago, no caso que é uma party que eu abri para exemplificar aqui para vocês. E aí ele vai pressionar o botão X para entrar nas opções da party. Aqui ele tem opções de você adicionar, convidar amigos ou fazer compartilhamento de tela, mas o que nos interessa é os três pontinhos aqui no fim. Você vai clicar nesses três pontinhos e vai pedir para entrar na parte de configurações do bate-papo por voz. Entrando aqui, a segunda opção, compartilhar sua voz, precisa estar como permitir. Se ela estiver não permitir, mesmo você tendo incluído o bate-papo por voz naquele menu que eu acabei de mostrar para você, não vai sair a voz do seu amigo na live. Então, ele tem que vir aqui, seu amigo que precisa fazer essa configuração, você não precisa, e vir aqui e colocar permitir para que a voz dele saia na live. Beleza? Então, instrua o seu amigo a fazer essa configuração caso você queira, e caso ele também aceite, transmitir a voz dele na sua live, ok? Existem algumas outras configurações aqui que são interessantes destacar também da party. Então, você vai entrar aqui na party, você vai vir aqui de novo nos três pontinhos, e aqui a gente tem balanço de áudio. Balanço de áudio é um negócio bem interessante. Quando alguém estiver falando com você ao mesmo tempo do jogo, e você notar que o som do seu amigo está muito baixo e o som do jogo está muito alto, você tem que vir aqui e mudar essa opção, jogar essa bolinha mais para a direita. Ou seja, quanto mais para a direita, mais alto vai ficar o bate-papo por voz, e mais baixo vai ficar o som do jogo. Quanto mais para a esquerda, mais alto fica o barulho do jogo, e mais baixo vai ficar o bate-papo por voz. Isso aqui também vai interferir na qualidade da comunicação do seu amigo dentro da live. Então, é importante você ajustar isso aqui da melhor forma possível, ok? Bom, é isso que eu queria trazer para vocês aqui nesse vídeo. Caso você tenha alguma dúvida, ou tenha ficado alguma coisa que não ficou muito clara, pode colocar aqui nos comentários, eu vou procurar responder todos os comentários que vocês fizerem, todas as dúvidas que vocês fizerem. Se for algo muito complexo, eu trago em um vídeo aqui para o canal, beleza? Eu quero agradecer a todos que acompanharam o vídeo até aqui, muito obrigado mesmo, não se esqueçam sempre de se inscrever no canal, deixar um like, isso ajuda bastante o trabalho que eu faço aqui no YouTube, e eu vou ficando por aqui. Valeu e até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau.